Ninguém consegue fazer uma transformação, a não ser que seja violenta, sem ser do interior. E portanto, eu acho é que esta nova geração vai ter que primeiro votar, vetando o que não gosta. Agora, o ficar quieto em casa, o não participar, é o pior erro possível. Vamos ser claros, eu até ter tido filhos nunca votei. Quando tive filhos parei e disse, parei que eu tenho um problema. Continua ninguém a saber em que partidos voto, é uma das questões lá em casa mais valiosas que se algum dia alguém descobrir, até porque também não tem resposta. Mas eu nunca mais desde que tive filhos deixei de participar no voto e eles já o fazem. Mais, por causa disso fazem perguntas. Olha, diz-me lá, achas que eu devo votar neste? Diz, olha, eu não vou dizer se vais votar neste ou não. Eu vou dizer o que é que esse, em minha opinião, representa. E vou-te apontar na direcção de procurar-lhes informação e estuda. Se tu quando queres ver uma coisa, vais ao YouTube e vais ao não sei o quê e procurar informação, faz o mesmo aqui. Mas tens cabecinha, estuda e segui-te. Diz, ah, mas não era mais fácil votarmos em quem vocês votam. Não, eu nunca hei de dizer em quem voto e, portanto, vocês de mim nunca vão saber. Eu não posso substituir o vosso conjunto de valores, eu não estou na vossa geração, eu não estou na vossa idade. Os problemas que eu tinha eram totalmente diferentes dos que vocês vão ter. Eu não tinha as ameaças que vocês têm. Eu, no meu tempo de universidade, eu se tivesse o curso tinha emprego garantido, ponto. O meu liceu no Funchal, quando eu acabei o sétimo ano para vir para a universidade, tinha 135 alunos. Acho que vieram 70 a tirar cursos superiores e todos eles, no dia a seguir e terem acabado o curso superior, tinham emprego. E, pá, e hoje não vale a pena, temos milhares de pessoas com informação. Portanto, eu não posso substituir-me, posso-vos apontar no sentido de procurar a informação, mas vocês vão ter que votar, são vocês que têm o vosso futuro em risco.